Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da Cidade Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos estudar mais um tipo de gênero textual. Desta vez nós vamos estudar um infográfico. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Tenho certeza que vocês já viram esse tipo de gênero textual, porém vocês podem apenas não saber de que se trata, de que tipo de gênero se trata. E o que é infográfico? Como fazer um infográfico? Eu trouxe aqui um vídeo breve para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse gênero. Vamos lá? Oi, oi meu povo! Na aula de hoje nós vamos trabalhar um gênero textual que vem sendo cada dia mais consumido, produzido, que é o infográfico. A palavra infográfico já dá para a gente um pouquinho da ideia do que é esse tipo de texto. Então eu tenho info, de informação, e gráfico. Então eu tenho ali informações que são gráficas, que são mais visuais. Então esse gênero é um subgênero do jornalismo informativo que combina textos e imagens. E para que é que serve esse infográfico? Com o infográfico é possível informar algo de maneira muito visual, o que torna o conteúdo muito mais atrativo e dá também uma facilidade maior de apreensão daquele conteúdo por parte do leitor. As características do infográfico, elas são principalmente o fato dele ser um texto sintético, resumido. Ele não vai trazer um excesso de informação. A parte em que se utiliza textos com palavras é um pouquinho menor. Normalmente utilizamos poucos textos. Ele é muito claro na informação que quer transmitir e também objetivo, ele vai direto ao ponto, ele vai elencar as informações mais importantes, por isso ele é tão claro e objetivo. A linguagem precisa ser clara, porque se eu utilizar uma linguagem complexa eu vou dificultar a compreensão do meu leitor, então precisa ser uma linguagem clara. Ele dialoga com outros textos, porque para produzir um infográfico geralmente nós vamos utilizar como base outros textos que abordem essa temática e é uma comunicação muito explícita. O leitor consegue aprender aquelas informações de maneira muito rápida, porque a informação está muito explícita. Eu trouxe aqui um exemplo de infográfico e nesse exemplo percebam que nós temos aqui um título que resume mais ou menos a ideia do infográfico. Nosso cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que textual e alguns dados. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais, 70% dos sensores receptivos estão nos seus olhos, 50% da sua atividade cerebral é ativado durante o processo visual, 40% respondem melhor a estímulos visuais. Percebam que eu, na minha leitura, eu tracei um trajeto, eu comecei ali pelo 90, fui para o 70, fui para o 50 e fui para o 40, mas esse tipo de texto permite que você faça a leitura de maneira não linear. Eu li dessa forma, mas de repente se eu não estivesse lendo para você, você poderia fazer a leitura de maneira diferente, você poderia começar por uma parte diferente desse infográfico, porque esse tipo de texto permite que isso aconteça, ele não é linear obrigatoriamente, tá? Claro que alguns modelos, como por exemplo o modelo de linha do tempo, normalmente ela vai induzir o leitor a ler em uma determinada ordem, porque a linha do tempo vai priorizar a cronologia, porém, em geral, ele deixa o leitor livre para definir o que atrai os olhos dele primeiro e o que é que ele vai escolher para ler primeiro. Esse modelinho é um modelo estático, por que que ele é estático? Porque nada se movimenta nesse infográfico, é um infográfico parado, pode ser impresso, pode ser veiculado digitalmente, tanto faz, mas é um infográfico estático. Ele poderia ser também animado, como é um infográfico animado, é um infográfico em formato de GIF, em formato de vídeo e etc. E nesse caso do infográfico animado, ele vai aí apresentar as informações em ordens aleatórias, a informação pode aparecer e sumir para dar lugar a uma outra informação, o que torna também esse texto muito interativo. Bom, trouxe aqui um passo a passo curtinho para você pensar em como planejar o seu infográfico. Primeiro, você precisa escolher o tema, não dá para começar o infográfico sem saber do que você vai tratar. Primeiro escolha o tema, depois que tiver escolhido o tema, pesquise muito sobre ele, busque dados, informações técnicas, científicas sobre esse tema, tudo que você achar que é pertinente, busque para enriquecer o seu infográfico, porém, defina quais informações são mais importantes. No infográfico não dá para acrescentar muitas informações escritas, eu preciso definir quais são as informações mais relevantes e dar destaque a elas. E para fazer isso, eu vou combinar os textos escritos com cores atrativas, com cores relacionadas ao meu tema, vou acrescentar imagens, pode ser aí desenho, símbolos gráficos, retângulos, círculos, setas, etc., ou imagens mesmo relacionadas ao tema, né? Uma imagem que represente aquele tema, que impacte tudo isso de forma a tornar o seu infográfico mais atrativo possível, para que o leitor veja o seu texto e consiga aprender com velocidade e com eficiência tudo o que você quis dizer, tá certo? Então, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, por favor, deixa aí nos comentários, me diz aí se serviu esse vídeo para você. Constantemente surgem novos gêneros textuais. O gênero textual infográfico, recentemente, vem se destacando em variados meios de comunicação. E aí a gente vai relembrando o que são gêneros textuais mesmo, né? Em nosso cotidiano, diversas são as esferas de produção da linguagem e é justamente por isso que há também uma multiplicidade aí dos gêneros textuais. Mas você lembra o que é um gênero textual? Gênero textual, gente, são as classificações que são usadas para poder determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Ou seja, de acordo com a funcionalidade daquele texto, a gente vai ter gêneros textuais aí diferente. Então, nós podemos chamar de gênero textual as classificações que são criadas para poder agrupar os textos de acordo com suas características. E existindo aí vários tipos de gêneros textuais que vão desde a um romance, uma fábula, uma bula de medicamentos e passa também pelas notícias, dentre outros aí. E alguns desses textos, eles podem ainda ser compostos por mais de um gênero textual. E como a gente viu, de acordo às épocas, né? Às evoluções que a gente vai tendo, vai surgindo novos textos aí, novos gêneros textuais para poder sanar algumas necessidades aí do momento, né? E não foi diferente com o infográfico, né? Que é tão usado hoje, principalmente aí em jornais, revistas, né? Em diversos meios universitários. Sempre que nós fazemos uso da língua, ou seja, na forma escrita, seja na forma oral, estamos produzindo enunciados. Essas enunciações são produzidas de acordo com as condições, finalidades, temas e estilos. Nós construímos, por exemplo, uma receita, uma receita de bolo que nós temos como objetivo a gente saber como fazer, como preparar aquele bolo. Já nós temos também a bula, que é outro tipo de gênero textual, que serve para a gente poder identificar para que serve aquele medicamento, qual a dosagem que a gente deve tomar daquele medicamento, para que é indicado as contraindicações também, se vai ter alguma reação, né? Que reações são essas? Tudo isso na bula. Então, uma bula é um tipo de gênero textual. Uma receita é outro tipo de gênero textual. Quando a gente pega um jornal, a gente pega o jornal geralmente para poder a gente nos informar em relação aos acontecimentos do momento, né? É um tipo de gênero textual também. Quando a gente vai ler uma fábula que serve mais para entreter, né? É uma forma de lazer para a gente, leitura. Já tem outro objetivo, que é o lazer. Então, cada tipo de gênero textual tem um tipo de finalidade, tem um objetivo, certo? O enunciado, portanto, é uma unidade fundamental da língua que está sempre inscrito nas relações sociais. O tempo todo, esse enunciado está presente, né? E ele pode estar presente tanto na forma escrita quanto na forma oral. Esses aspectos em conjunto concretizam-se em forma de gêneros textuais. E aí vai dar origem a essa vasta quantidade de gêneros textuais que a gente possui. assim como sabemos que são inúmeras as esferas de produção de linguagem, podemos confirmar também a multiplicidade dos gêneros possíveis. No supermercado, por exemplo, quando a gente vai em um supermercado, a gente encontra vários tipos de gêneros textuais. A placa, a própria placa do supermercado, ou placas que estão próximas, né? São um tipo de gênero textual. Panfletos, os panfletos, quem é que nunca foi no mercado, em frente ao mercado, e começaram ali a fazer entregas de panfletos, de promoções, preços ali de produtos? São também um tipo aí de gênero textual. As plaquinhas de preços, né? Os letreiros também são tipos de gêneros textuais. As indicações de ofertas, quando está lá, promoção, tomate, R$ 2,00 o quilo. Ali é um tipo de gênero textual também. O cupom fiscal que é emitido quando a gente faz a feira, quando a gente faz compras, e aí entrega-se aquele cuponzinho onde tem o valor dos produtos, né? O valor total. É um tipo de gênero textual também. Assim, de situação em situação, em todo e qualquer ambiente social, há gêneros de formatos diversos. Na escola, vocês conseguem analisar aí quais os tipos de gêneros textuais que estão presentes ali dentro daquele ambiente? Ao chegar na escola, já tem ali o nome da escola, né? Que a gente poderia colocar também como um gênero textual, né? Uma vez que está informando ali o local. Quando vocês... Os cartazes da escola, né? Aqueles cartazes que os professores colocam aí, é um tipo de gênero textual também. Os próprios livros, né? Que são utilizados na escola, o material didático aí, esse livro didático ou um livro paradidático, também é um tipo de gênero textual. A lista do lanche do dia, segunda-feira, sexta-feira, quarta-feira, que fica exposto aí na escola, essa tabela dos lanches, é um tipo de gênero textual também. Um livro de receita é um tipo de gênero textual também. Fica evidente, portanto, que os gêneros textuais, eles são formados a partir da necessidade, né? Das necessidades e desejos de comunicação dos indivíduos em uma esfera social, certo? Imagine aí se se produzisse um bolo ou seja qualquer outro tipo de receita que fosse inventada no momento e não se tivesse o gênero textual receita para poder fazer as anotações e outras pessoas seguirem aquele mesmo padrão ali, utilizarem os mesmos ingredientes para poder produzir aquela receita. Será que isso seria possível? Era mais complicado, né? Se fosse somente aí, oralmente, passando de geração para geração, era mais difícil para se aprender determinada receita. E hoje a gente registra, né? E esse tipo de registro aí, no caso da receita, é um outro tipo de gênero textual. Imagine aí os medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos de várias, não só de um único tipo de fabricante, né? Mas vários fabricantes aí. E esses medicamentos a gente tem, por exemplo, a dipirona de uma mesma indústria, de outra indústria também, que produz o mesmo tipo de medicamento. E a gente tem isso por quê? Porque diante da bula, do próprio remédio, tem de que é feito aquele medicamento, né? E assim outras empresas também podem produzir esse mesmo tipo de medicamento, a partir dos ingredientes que o compõem ali. Então, os gêneros textuais vão surgindo de acordo com as necessidades do momento. Nós temos os gêneros textuais de hoje e amanhã nós podemos ter outros tipos de gêneros textuais para poder acrescentar aí, devido à necessidade que pode haver. Então, eles vão surgindo aí de acordo com a necessidade. Tendo isso em vista, podemos afirmar que sempre haverá novos gêneros textuais, pois as interações sociais e de comunicação estão em constante transformação. Um exemplo disso são os infográficos. Os infográficos surgiram também a partir da necessidade também, né? De acordo... E surgem a partir de quê? Das interações sociais que estão sempre se transformando e assim vão surgindo também os gêneros textuais para poder atender as necessidades do momento. É a partir desse novo modo de vida que o gênero textual infográfico ganha prestígio. Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime que esse gênero é um recurso muito eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica, de ser aí compreendido. Mas o que é um infográfico? A gente está falando sobre a importância do infográfico, que com esse tipo de gênero textual a gente consegue compreender melhor determinado conteúdo, determinada informação. Mas o que é mesmo um infográfico? O infográfico, ele vem de info, significa informação. Gráfico a gente entende como imagem e ilustração. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a arte da infografia vai ser caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. E a gente vai unir dentro desse infográfico tanto a presença de imagem quanto a presença do próprio texto. Então, a gente pode dizer que o infográfico é um conteúdo explicativo que vai unir as informações verbais, que é aquela parte escrita, com as informações visuais, que neste caso são as imagens utilizadas. Transmitindo o que? A partir disso aí, os dados e conceitos de uma forma que vai ser mais fácil e que vai causar, consequentemente, vai garantir, consequentemente, o maior entendimento do leitor. Qual a finalidade desse tipo de texto, de gênero textual? A finalidade seria sistematizar, organizar informações que são informações mais complexas, de uma maneira que vai facilitar e vai melhorar a compreensão e a principal, que é uma das principais, neste caso aí, funções do infográfico, né? Ele vai hierarquizar os conteúdos e aplicar outros elementos de forma bem mais atrativa do que só o texto em si e o formato acaba transbordando a experiência do usuário de forma que seja mais agradável. Esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Não é só, por exemplo, no jornal que a gente se depara com esse tipo de gênero textual. Nas salas de aula, os infográficos, eles auxiliam no sucesso, nos projetos, nos processos aí de leitura, reflexão crítica e produção de textos. É tanto que várias vezes em nossas aulas, nós utilizamos o infográfico. Lembra daqueles videozinhos que a gente coloca, quer que eu desenhe? Ali é um tipo de infográfico, um infográfico animado, que a gente vai ver sobre os tipos de infográfico. E esse tipo de infográfico facilita a compreensão em relação ao conteúdo. Então, além de eles estarem nos meios de comunicação, nas salas de aula, os infográficos, eles também estão presentes. Quais os elementos presentes no infográfico? Quais são? Textos, ícones podem estar presentes, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, são infográficos também, ilustrações, números, fotografias, são alguns aí dos tipos de elementos presentes no infográfico, certo? Os gráficos que a gente utiliza também é um tipo de infográfico. Em síntese, o infográfico é a apresentação visual da informação, que vai unir o quê? Imagens mais textos, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem um infográfico, para o bom equilíbrio do corpo, aí vai falando sobre o que é importante, o que é o cerebelo, a questão da visão, o labirinto, sensibilidade proprioceptiva. E esse é um tipo de infográfico, a gente está unindo a imagem aí, a imagem dessa pessoa, como se fosse a sombra da pessoa, com o cérebro, e unindo textos também. O infográfico, ele apela para recursos visuais, com o objetivo de, além de chamar a atenção do leitor, fazer com que ele compreenda melhor determinado conteúdo, que muitas vezes pode deixar, pode ser muito complexo, se a gente fizer só a partir da leitura. Então, a gente pode dizer que o infográfico, ele une informação mais o grafismo. Assim, os infográficos são muito utilizados nas mídias, imprensas, nas mídias impressas e virtuais também, né? Por exemplo, revistas, jornais, impressos, e também nos virtuais. A gente tem revistas, jornais, revistas em PDF, jornais aí através dos sites, blogs, né? E esses infográficos, eles vão estar aí presentes. Existem duas modalidades de infográfico, tal qual foi apresentado lá naquele primeiro vídeo, no início da aula, que eu mostrei para vocês, certo? Temos os infográficos estáticos, que são aqueles que não há nenhum tipo de movimento, que é o que acontece, por exemplo, nos infográficos impressos, né? Em jornais, revistas. E nós temos os infográficos animados, que ocorrem a partir de GIFs e vídeos. Temos o infográfico, um dos tipos de infográfico, infográfico linha do tempo, como o próprio nome diz, forma-se uma linha do tempo, onde nós vamos ter datas, né? Anos aí, e conforme vai sendo estruturado, a gente vai ter informações aí de acordo com cada período. Temos o infográfico fluxograma, né? Onde de um tema principal vão surgindo os outros sub-temas, né? A gente vai colocando ali conceitos, né? Que sejam curtos, né? Pode ser uma frase bem curta, ou então palavras. O fluxograma, ele é produzido dessa forma. Diante de um tema principal, a gente vai puxando aí para outras temáticas, né? Ou então conceituando aquele tema. Nós temos também o infográfico quiz, que vocês já devem ter visto também, né? O infográfico quiz é aquele infográfico que vem através de perguntas, né? E você pode ir respondendo ali essas perguntas. Geralmente vai estar presente em quê? Em páginas, né? Virtuais, neste caso. Temos também o infográfico comparativo, que é quando a gente vai comparar duas situações, dois elementos, né? O tipo de infográfico comparativo. Aqui nós temos o marco digital e o marco tradicional. É um tipo de infográfico comparativo. Quando a gente estudou lá em micro-organismos causadores de doenças, quando a gente estava falando sobre zika, chikungunya e dengue, nós fizemos, nós tivemos lá um infográfico comparativo, onde a gente comparava, né? Os três tipos de viroses a partir dos seus sintomas. É o infográfico comparativo. Nós temos os infográficos que são animados, né? Como eu disse para vocês, eles podem ser estáticos ou eles podem ser animados. Que são os gifs e vídeos, né? A utilização para repassar uma informação. E quais os elementos e recursos utilizados nos infográficos? Vamos ver mais um pouquinho sobre eles. Primeiro, a gente precisa ter dados de pesquisa, né? E estatísticas que serão utilizados aí para a construção desses infográficos. Por exemplo, esses infográficos, eles podem vir através de gráficos, né? Que é um tipo de infográfico. Os textos também vão estar presentes nos infográficos. Porém, esses textos, eles devem vir de forma mais curta, objetiva e clara. As fontes e cores diferentes são muito importantes aí para a construção do infográfico, né? Porque aí vai chamar mais a atenção do leitor. Como eu disse para vocês, o infográfico tem como objetivo facilitar a compreensão da informação. E as cores aí, fontes diferentes, ajudam nessa questão aí da visualização da imagem, né? Imagens. Obviamente, nos infográficos, nós vamos ter aí a presença marcante de imagens, né? Como fotografias, vetores, ilustrações, né? Para facilitar aí a compreensão de quem está lendo aquele texto, né? Aquele gênero textual, que no caso seria o infográfico. Bom, gente, resumindo o que a gente viu até aqui, né? Nós trabalhamos sobre o gênero, a gente sabe o que são os gêneros textuais. Esses gêneros textuais são as classificações que são usadas para determinar os textos de acordo com as características e de acordo com o contexto. A gente sabe que os gêneros textuais, eles vêm surgindo constantemente de acordo com as necessidades do momento, certo? Há diferentes gêneros textuais porque a função de cada texto é diferente. Uma receita é diferente de uma bula, que é diferente de uma notícia. Então, de acordo com o objetivo, a funcionalidade daquele texto, né? A gente vai ter aí os gêneros textuais diferentes. Então, a gente pode dizer que nós vamos chamar de gênero textual, né? Neste caso, as classificações que são criadas para agrupar esses textos de acordo com as suas características. E o infográfico também é um tipo de gênero textual. Ele é um gênero textual mais atual, onde a gente vai unir aí de forma que fique mais simples entendimento, né? Vai melhorar aí a compreensão, o conteúdo fique mais explicativo. A gente vai unir as informações verbais com as informações visuais, certo? Que tem por objetivo o quê? Sistematizar e organizar essas informações complexas de forma que melhore a compreensão do leitor, certo? Essa é uma das principais funções aí do infográfico. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar lá o seu percurso pedagógico, vai ler direitinho as informações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar assistindo novamente a essa aula. Essa aula vai estar disponível lá no nosso canal, Seduc Feira de Santana, que é o nosso canal do YouTube, da playlist do quarto ano 2021. Estão lá não somente essa aula, né? E a próxima aula que a gente vai ter também hoje ainda, mas as outras aulas também que já foram passadas para vocês aí através da TV, certo? Assista quantas vezes vocês acharem necessários até que vocês possam compreender aí direitinho o conteúdo. E após isso, vocês vão para a atividade de vocês. Se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida em relação a esse assunto, vocês peguem o caderno ou até mesmo na própria atividade ali, vocês deverão fazer alguma observação para que quando vocês estiverem no momento presencial, junto com o seu professor, junto com a sua professora, vocês possam aí tirar as dúvidas de vocês, certo? E o que é mais interessante hoje desse assunto que a gente está iniciando, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho aí sobre os infográficos, é que vocês podem utilizar esse tipo de gênero textual até mesmo para o estudo de vocês. Vocês podem estar construindo infográficos dos conteúdos e isso vai facilitar a compreensão de vocês em relação a esse conteúdo e vocês podem estar estudando a partir desses infográficos, né? Esses infográficos que geralmente eles vão incluir aí o quê? Os gráficos, tabelas, as representações pictóricas, né? De dados que são relevantes neste caso. E esses itens eles vão oferecer, neste caso, as representações visuais da informação que está sendo compartilhada e vai ajudar a quebrar o conteúdo e vai tornar o conteúdo mais fácil de ser digerido, ou seja, de ser compreendido, certo? E vocês podem utilizar, no caso, o infográfico, o subsograma, né? Para poder tentar sistematizar cada conhecimento aí adquirido no decorrer deste ano aí, né? Dessas aulas aí que vocês estão tendo, certo? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até já!